Já pensou em ganhar até R$100 de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBUTECO. O link tá aqui embaixo na descrição. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte. Às vezes, cara, assim, a gente... Não existe... As coisas não são preto e branco sempre, né? Existe muito um tom de cinza em vários assuntos e... Eu percebo muitas vezes que na própria... Nós progressistas, a gente encontra pessoas de esquerda que... Que rola os maiores debates, muita gente discute. E às vezes, entre os nossos, até mais complicado e complexo esse tipo de discussão. É... E eu sou um dos caras, por exemplo, que... Relutei até o momento que não deu mais mesmo... A minha vertente mais cirista, assim. Mais radical. Não, eu era um cara que... Bótico. Que sinistro. Não, não, cirista. Ah, cirista. Não, cirista, pô. Ah, achei que você era gótico. Não, 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 não. Não, pô. Sinistro, entendi. Sinista, cara. O cara super urbano, de boa. Eu era... Não, mas não é sinistro. E em cemitério, tomar vinho químico. Mas ele não tem cara que faz isso, velho. Nunca teve cara que faz isso. Eu, por exemplo, assim, defendia o Ciro num lugar de achar que aquilo, pelo menos em termos de plano, sem muito conhecimento econômico, isso aqui do aplicado daria muito certo, apesar de ter lido o livro dele e tal, mas... PNC. É, é. A questão é que eu achava uma parada economicamente mais à esquerda do que a gente tá acostumado, né? Só que aí começa uma série de outras questões, inclusive posicionamentos que eram dúbios, né? E que caiu mais pra direita. Você começou a ver propaganda política dele atrelado mais a uma questão evangélica, em alguns momentos ali. Tentando pegar uma galera meio bolsonarista arrependida. Ciranha. É. Lembra do Ciranha? E aí não tocava em pautas que eu particularmente acho importante, que a esquerda toque. É, e também todo esse ataque de voltar o foco, o ataque para o PT, para o Lula e tudo mais, que eu discordava também absurdamente. Chegou um momento que eu cheguei a passar vários panos, né? Porque ele foi pra França, depois da... Cheguei a passar pano, não, não. Chegou no momento que não deu mais. É, mas esse é um exemplo, tô fazendo essa entrada aqui pra dizer como que... Muitas vezes eu me peguei discutindo com uma galera do meu próprio espectro, que queria através de um país um pouco mais... Um estado um pouco mais forte e tentando cortar as asas desse liberalismo que a gente vive há tantos anos, né? Desde ditadura militar aí. Me peguei discutindo e penso assim, puta, foram as discussões que eu menos gostei de ter. Como é que tá hoje, assim, depois da eleição do Lula? Onde estão os sinistros? Ainda estão aí? As discussões nesse espectro da esquerda ainda continuam? Ou se arrefeceu também esse tipo de pauta a partir da eleição do Lula? Não, não se arrefeceu não. Acho que tem um posicionamento mais à esquerda que puxa pro debate e fala, olha, essa medida medida do Lula é uma medida mais à direita, é uma medida mais liberal. A gente tem que cobrar o governo do Lula pra puxar mais à esquerda. E aí parte de uma galera que é comunista, de uma galera que é socialista, de uma galera que tem um apoio mais crítico ao PT, que eu acho que é onde a galãsfez se encaixa, né? Você se coloca mais como... Nenhum, um apoio crítico ao PT. Eu sempre votei no Lula, mas eu sempre votei no Lula que eu sei quem é o Lula. Eu não sou aquele cara que fala, não, eu tô votando aqui no Lula imaginando que eu ia fazer a revolução socialista. Eu sei que o Lula não é esse. Eu sei que o Lula é o possível pra gente vencer um candidato de direita e ele vai ter todos os problemas possíveis dentro de um governismo de coalizão, de uma frente ampla. Isso eu já espero, eu já espero esse impacto. Eu lembro uma vez que eu fiz um comentário falando exatamente isso, lá ó, o terceiro governo do Lula tende a ser mais liberal, é um governo que vai encontrar mais dificuldades dentro do Congresso, vai ter que negociar mais, ceder mais do que os dois primeiros. Aí os ciristas tiraram lá um print e falaram, olha, o Helder tá reconhecendo isso. Sim, tô reconhecendo isso. obviamente, porque eu já votei no Lula duas vezes antes, votei na Dilma duas vezes antes e tendo uma visão muito mais à esquerda do que eles tinham, porém sabendo o limite que existe dentro da nossa política brasileira. Mas tem gente que faz a crítica, tem gente que tenta chamar o discurso à esquerda, porque tem a crítica que é feita e muita gente não gosta, dentro do PT, dentro do lulismo, falar, ah, esse cara aqui tá criticando, ah, ele é quinta coluna, não, esse cara aqui é de direita, é um falso esquerdista. Não, na verdade não, cara. Você tá fazendo uma cobrança pra puxar o governo mais à esquerda. Ah, mas quem você pensa que é? Você acha que manja mais de política que o Lula? Óbvio que eu não manjo mais de política que o Lula, principalmente política feita no dia a dia, olho no olho, com os piores gangsters do Brasil. É sentar à mesa com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, entendeu? É sentar à mesa com o Cássio Nunes Marques, com os caras que não tem nem diálogo, se a gente pensar no nosso convívio aqui. Você fala, puta, eu vou conversar com esse cara nem fudendo, mas o cara que tem habilidade vai sentar lá e tentar trazer o máximo que puder de ganhos, né? Uma das coisas que o Ciro defendia era de abrir voto aberto, de fazer plebiscito e o caramba pra driblar justamente essas incongruências que tem de pensamento dentro do Congresso, dentro do Senado. Isso funcionaria de fato na prática? E se sim é algo que o Lula poderia se espelhar ou isso é uma viagem total, assim? Depende, tem tema e tema, né? Tem assunto que poderia ir pra plebiscito, tem assunto que não dá. É errado, né? Seria ali um assunto que você traria pra plebiscito, mas aí o STF ia barrar, a Câmara ia barrar. É inconstitucional. Eu acho que tem muito de utopia, assim. Tem um pouco de utopia nisso. É, o que a gente falava do Ciro. Isso vira uma autocracia, na verdade. É o que algumas pessoas falam, assim, de não entender. O próprio Lula falou do pessoal uma vez, quando vocês comandarem aí uma cidade grande, vocês vão ver como é que é governar. É, o máximo que o pessoal conquistou até hoje foi a prefeitura de Belém, por exemplo. Então, você vai saber como é governar. E deve ser... E é sujo pra cacete, cara. Você tem que... É o que o Helder falou. Você tem que se sentar à mesa com pessoas ali que você queria a 100 quilômetros, mil quilômetros de distância. Você tem que sentar à mesa com o Nicolas, que agora é o homem da Comissão de Educação. Eu não conseguiria nunca. Então, eu vejo que essas pessoas são nossos representantes mesmo, até pra fazer esse tipo de enfrentamento e de ser obrigado a conversar. Política é isso, cara. É um jogo ali que as pessoas discutem pra chegar num bem comum. Normalmente, o que a gente tem visto desse Congresso, que é o mais reacionário, o mais extrema-direita de todos os tempos, assim, é que os caras têm várias pautas bombas pra ir minando o governo. Coisas que eles sabem que vão ser barrados no STF, mas que eles fazem aquilo pro gado, pra população, pra extrema-direita, que aí não critica nunca eles. Eu acho errado isso. Mas eles têm um ponto. Eles nunca criticam o Bolsonaro. Nunca criticaram, nunca vão criticar, cara. Não tem nada. E se tem alguém que critica, os caras chutam. Os caras lindas. É, já era. O Frota que veio aqui foi um desses caras aí. A Rascal também, né? A Joyce. Também. Não, e se você contar, inclusive, pessoas, sei lá, que apoiam, mas são criadoras de conteúdo. Os caras que apoiavam ali... Aí, ó, um exemplo. O cara passou a criticar, foi chutado pelo bolsonarismo. O bolsonarismo. Sim. Foi, foi. Foi mesmo. Então, acho que tem essa dificuldade. Primeiro que a extrema-direita tem nas fake news, assim, uma coisa muito forte. Eles não têm vergonha nenhuma de contar mentira, de inventar dado, de tirar planilhas e pesquisas do cu, assim, e falar abertamente toda mentira. Não tem. Isso a gente nunca vai poder fazer. Sabe? Senão a gente tá se rebaixando a ele. O Janone, isso é uma pessoa que conseguiu um meio termo ali de chegar e foi muito importante. Foi. Ali nas eleições, pra tentar rebater aquela coisa das redes sociais, principalmente no Twitter, né? Eu acho que ele consegue, conseguiu ali fazer meio pau a pau, mas a gente sabe que é uma pessoa que... Será que dá pra confiar? Não, não dá. Não dá. Melhor condição. Então, e aí... Qual a convicção ideológica dele, né? Não, o cara já... Quanto é pragmatismo e quanto é ideologia ali. Cara, foi importante, foi um cara que deu uma entrevista bacana pra gente, como o Ciro também deu uma entrevista muito bacana pra gente e tal. A gente fala mais do lado político mesmo, né? Você atacar a pessoa é coisa do Olavo de Carvalho, né? Sem dúvida. Que pega, sim. É claro que a gente precisa combater algumas pessoas falando também do lado... Não tratando de família, filho, essas coisas. Nunca. Né? Mas dos próprios atos deles, assim, o que eles fazem. A direita nos dá muita pauta, né? Porque a todo momento, assim, a gente vê uma incongruência e uma coisa que é uma hipocrisia, na maioria das vezes. Né? De todos eles, cara. O tempo todo. Então, é... Só que a gente tem... A gente, por exemplo, não aceita nenhum convite vindo institucional, do governo, pra ir visitar. A gente nunca foi. Pra fazer fotinho com a janja. Com o presidente. A gente não quer isso, cara. A gente não vai, cara. Já foram convidados várias vezes. Caralho. A gente não vai, a gente não vai. Sabe? Porque aí... O maior respeito que a gente tem é com o Lula, mas a gente não vai. E com as pessoas que nos convidaram. O Jean Paul Pratts, um cara incrível. O próprio Silvio Almeida, a gente não conseguiu ir, porque ficou... O Silvio até iria porque é um amigo, além de tudo. Porque é amigo pré, pré, qualquer coisa. A gente iria, mas não é, assim, ficou muito em cima da hora. A gente tinha um monte de processos pra pagar, de advogado pra pagar naquele mês. Não dava pra ir pra Brasília, entendeu? Por conta própria. Pra quem não sabe, é tudo por conta própria. Inclusive, se escafés com o presidente, o governo não paga nada, tá? Mas mesmo assim, a gente não quis ir. É, eu acho que não... Porque a gente, além... Primeiramente, a gente é jornalista, né? Então, acho que não é legal, cara. Pra gente seria legal? Ia ter um monte de clique na nossa foto. Pô, a gente ia tirar foto com o Lula, foto com a Janja, foto com não sei quem. Até todo mundo... Ai, que legal, olha lá. É legal, cara. Assim, a gente ia, assim, o nosso Twitter, Instagram... Mas não é a nossa vibe, cara. De verdade, assim... A gente não... Prefere ficar bem independente mesmo, assim... Isso aí, quanto ao Ciro, de verdade, assim... É um cara que eu sempre vi muita qualidade enquanto figura pública. Mas eu tenho a impressão que ele escolheu um caminho que é muito difícil de fazer política. Também acho que... Esse é o meu ponto sobre o Ciro. As pessoas ficaram bravas, o pessoal foi lá, me cancelou na internet. Por mim, tá tudo bem, mano. Não tem problema. Mas eu acho que a pessoa tem que entender como é que é feita a política. Ah, eu discordo como o Lula faz. É muita... É muita conciliação. Pô, pois é, eu também discordo. Só que, assim, zero conciliação como o Ciro tá propondo também não vai rolar. Entendeu? Também não vai rolar. O Bolsonaro prometeu isso de um outro lado e não rolou. O Bolsonaro prometeu isso, zero conciliação no outro lado. Mas não existe. Mas não existe. Na hora que chega, na hora que chega lá, ou você tem uma força política composta por um partido forte, como é o caso do PT, ou você vai alugar completamente o seu governo, como foi o caso do Bolsonaro. Ou se ele quisesse fazer algo que ele prometeu, que não ia conciliar com ninguém, ele ia de colo em três meses. Em três meses. Não ia durar. Com o Rodrigo Maia, até ele não ia, mas depois que entrou o Arthur Lira, ele ia se fuder. Entendeu? Não ia durar. Assim, foi o que o Collor fez. Não vou me conciliar com ninguém, não vou conversar com o Congresso, vou só jogar as PL ali, vou jogar as pauta-bomba aqui, não sei o quê. Quanto tempo demorou o Collor? Um ano e seis? Foi dois anos? É, pouquinho tempo. Pouquinho nem dois anos. Vou biar, nem lembro. Mas pouquinho tempo. Pouquinho tempo. Amém.